Olha só, eu costumo dizer que o histórico salarial bem feito, junto com o cartão de ponto correto, é o grande sucesso do meu cálculo. Pela primeira vez, eu tenho um sistema que eu posso trabalhar com todo tipo de base que eu quiser no meu histórico salarial. Todo tipo de base. Eu consigo fazer diferenças. Para quem trabalhou com juriscalc, pode lembrar que a gente só conseguia fazer a diferença quando a gente tinha a diferença salarial por paradigma. E a gente não conseguia botar num histórico verbas pagas. A gente não conseguia montar diferenças. E nesse eu consigo. Então, o meu histórico é muito rico. Eu posso colocar as bases que eu quiser. E eu vou fazer isso com vocês. A gente vai começar com uma base, eu vou mostrando, e a gente vai ficar com diversas bases aqui. Inclusive, para a gente poder trabalhar com valores pagos e com valores devidos. Vai ficar bastante interessante. Inclusive, a base do nosso vale-transporte. Porque eu não tenho, apesar de mostrar um vale-transporte como base ali, eu vou trabalhar com ele no meu histórico. Porque eu não tenho tarifas modais, eu não tenho isso aqui para poder buscar ainda nas tabelas. Mas eu posso fazer um histórico muito rico. Então, vamos lá. Você tem aí a aba novo e grade de ocorrências. E a gente clica na aba novo. Nós vamos colocar o quê no nosso histórico? A gente vai colocar o salário pago, o salário devido, vai acompanhando. O salário pago por fora, tá? Vou colocar horas extras pagas a 50, a 100 e adicional noturno. E vou colocar também a base do meu vale-transporte de 5 reais. Tá? Vai ser bacana. A gente vai trabalhar bem. Então, você vai agora, vamos começar com o nosso salário pago, tá? Salário, ele já sugere. Não quer dizer que quando não aparecer essa sugestão, gente, pelo amor de Deus, pode seguir. Bota salário, salário base, salário mais adicional de não sei o quê. Você, aqui tem uma sugestão. Não obrigatoriamente tem que ter o seu nome da verba aqui, tá? Salário pago. E agora é que você tem que entender exatamente o que você quer, tá? Porque essas duas incidências aqui, elas têm exatamente uma diferença no tempo em que elas são pedidas. Por exemplo, que eu vou trabalhar com elas. Por exemplo, a incidência no FGTS é o seguinte. Eu quero que tenha FGTS sobre salário pago. Eu quero isso, é futuro. Eu quero que calcule isso, futuro, tá? E na nossa apostila, você vai ver que eu só pedi FGTS mais 40% sobre as verbas decisórias. Pelo contrário, eu até apresento um histórico, tá? Um extrato analítico com um valor de 8,200 recolhidos. Então, eu não quero sobre o pacto. Então, eu não vou marcar. É o futuro. Eu não quero calcular o FGTS sobre o que? Sobre essa verba daqui que já foi paga, no caso. Agora, a contribuição social, eu vou marcar quando já houve, tá? Uma incidência de contribuição social nessa verba. A verba foi paga em contra-cheque? Foi. Ah, mas o patrão não recolheu aos cofres da União. Não é com a gente. Não é com a gente. Mas o reclamante sofreu essa dedução. Importantíssimo, o que é? É o recálculo. Esse sistema, ele faz perfeitamente o recálculo da Previdência. Tá? Perfeitamente. Então, ele vai comparar o que foi deduzido do reclamante, ele compara com o teto, vê qual vai ser a nova contribuição de acordo com as verbas deferidas. Então, eu não posso deixar de marcar o que foi deduzido do reclamante em contra-cheque. Não só em salário pago, não, mesmo em horas extras pagas. O que eu tenho que definir aqui é se essa contribuição foi proporcional ou se não foi proporcional. No caso do salário, que a gente bota o valor bruto do salário, eu tenho que deixar proporcionalizar a contribuição social. Porque dependendo do número de dias de trabalho ou ausências, o que for, eu vou ter contribuição social ou não. Não vou informar contribuição social recolhida, eu vou pedir para apurar em todo o pacto. Tá? Em todo o pacto. E dessa vez, nesse momento, o salário pago nosso é de 1,8 salários mínimos. Eu não estou informando valor. Eu vou calcular valor. Tá? Então, olha só. Eu tenho o período de competência inicial, 1 de 2018, até a competência final, 2 de 2019. Ok? E eu tenho também aqui tipo de valor. Neste caso, em especial, e porque eu quero que vocês aprendam a trabalhar com valores de salários mínimos, eu vou mudar de informado para calculado. Tá? Eu vou querer que no pacto todo o meu valor seja calculado. Calculado de que forma? 1,8. O quê? Salários mínimos. Tá? Não vou querer contribuição social recolhida, eu vou trabalhar em cima do salário e adiciono. Olha que lindo agora, é emocionante, ele já preencheu todo o meu histórico. Da onde você tirou mais aquele 1,79,640? Daqui. Eu tirei daqui. Tá? Então, se você não soubesse o valor, você ia salvar esse histórico. Tá? E depois você ia lá na frente, preenche a sua maior remuneração. O vai e volta nesse sistema é eterno. Esqueci não sei o quê, vou lá, corrijo. Tá? Às vezes influencia nas verbas que você está trabalhando. Mas aí você vai regerar essas verbas. Já acabou? Não, não acabou. Tem mais um detalhezinho. Tá? Então, olha só que lindo que ficou, hein, gente? Isso aí é a primeira emoção do dia. Olha só. 1,8 salários mínimos, ele preencheu o histórico todinho pra mim. Porém, eu estou pedindo nas recisórias o saldo de salário. Se eu estou pedindo saldo de salário, é porque ele não recebeu. Se ele não recebeu, ele não teve a contribuição social. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai excluir a contribuição social do meu último mês de salário. Tá? E ele vai aparecer depois nas verbas deferidas. Porque senão eu vou deduzir aqui e depois vou fazer a incidência nas verbas deferidas. Acabei o meu salário pago? Acabei. Lindo, maravilhoso, está ali. 1,8 salários mínimos. Perfeito. Salvei. E você pode ir acompanhando o seu histórico, o nosso vai ser gigante. Você vai acompanhando pela grade de ocorrência, que também é editável, tá? Você pode alterar algum valor aqui e salvar. Tá? Ih, botei uma coisa errada. Vem aqui e mudo. Então, está aqui a nossa primeira base. Agora, nós vamos para a nossa segunda base do nosso histórico, que é o salário devido. Tá? E também aparece aqui como sugestão, ó. Sá, salário devido. Aí eu vou perguntar para você. Incide a FGTS no salário devido? Eu posso apostar que você está respondendo que sim. Mas não incide. Tá? Que a gente vai pedir a diferença salarial. Olha na apostila, na nossa liquidação do nosso pedido aí. Tá? Nós temos a liquidação do pedido. Eu pedi diferença salarial e reflexos no FGTS. Não é o salário devido. É o devido menos o pago. Esta diferença vai refletir no FGTS. E muito menos contribuição social sobre alguma coisa que eu quero receber. Tá? Não foi nada recebido. Encontra-cheque. E agora nós vamos aprender a trabalhar com as competências do histórico salarial. Porque daí em diante vai fluir. Tá? Vamos lá. Eu coloquei na apostila que até 5 de 2018 o salário é de R$ 2,500. Vocês podem ver que aqui a competência inicial é 1 de 2018. Dia 1... Janeiro de 2018. Até 5 de 2018. E eu venho aqui e preencho a final. Olha lá, gente. Aceitem o que eu estou falando. Tab. Tab. 2 e 500. Nem precisa botar vírgula, porque ele é maravilhoso. Já bota pra gente. Venho pro maisinho. E pronto. Tá? E ele já me joga pra competência seguinte, que é 6 de 2018. Eu já preenchi o meu salário até 5. E ele já me joga pra 6. E eu sei que até 10, porque eu tô olhando pra apostila também, porque eu não vou deixar ficar olhando só pra tela, eu vou ficar olhando pra apostila junto. Até 10 de 2018. Tab. Tab. Foi pra 3.700. E mais. Nunca esqueçam de colocar o mais. Não é salvar lá embaixo, não. É o maisinho. Tá? Ok. E agora de 11 de 2018 a 2 de 2019. Período final. Tab. Tab. 4 e 200. Vocês vão entender por que eu falo tab e tab pra pegar esse hábito. Você não precisa pegar no mouse. Você perde muito tempo. Olha lá. Tem que estar assim o seu histórico de salário devido. Até 5 de 2018, 2.500. Até 10 de 2018, 3.700. Até 2 de 2019, 4.200. Salvei. E minha grade está começando a ficar linda. Olha lá. Salário pago e salário devido. Vamos agora para o nosso salário pago por fora. Novo. Sempre que a gente for criar uma nova base, clica em novo. Novamente. Não vai ter a sugestão aqui. Você vai escrever. Salário. Por fora. E agora eu te pergunto. Você quer FGTS sobre salário por fora? Sim, ele foi pago por fora, mas eu quero essa incidência a partir do momento que eu vou calcular os reflexos dele. E ele não variou. De 1 de 2018 a 2 de 2019, o valor desse salário por fora foi de 500 reais. E eu venho e coloco maisinho e acabou o meu histórico de salário pago por fora. É perfeito. E vou salvar. Já acabei a minha terceira base. Vocês vão ver como isso vai ser importante mais tarde. Salário pago por fora. Ok. Já estamos com a nossa grade de ocorrência. Olha como está linda. Salário pago, salário devido e salário por fora. Lindo. Só faltam mais quatro bases. Vamos lá. Voltar. Se eu não quiser fazer nada aqui, eu não mexi em nada, eu vou voltar. E vou colocar uma nova base. O que eu vou colocar agora? Eu vou colocar o valor da minha passagem, o valor unitário da minha passagem, que é de 5 reais, conforme a informação, na primeira folha da postila. Do exercício. Do exercício. Tá bom? E eu vou colocar. Ah, Maísa, por que você não coloca logo 10? Se é 5 para ir e 5 para voltar, por que você não coloca 10 e vai colocar 5? Quando chegar na verba, você vai entender por quê? Porque você vai ver que tem um multiplicador 2 nessa verba. Então, a não ser que você só saiba o valor total do dia. E eu pego muita sentença que às vezes fala, recebia 17,30 de valor de passagem por dia. E aí eu boto 17,30 aqui e mudo o multiplicador para 1. Mas, a princípio, eu vou deixar a fórmula como está na página de verbas. Então, eu vou botar aqui, valor unitário passagem. E eu sei que é de 5 reais, sem incidência, obviamente, nenhuma incidência. Eu vou clicar no maisinho, olha o mais, é o parceiro desse processo. Todo, todo. Esse sistema é baseado nesse adicionar aqui, tá? Incluir. De 1. Aí você vai dizer, Maísa, o meu sistema foi para 3 de 2019. Ele vai para a competência seguinte. Ele vai te perguntar se você quer continuar. Tá? E você salva. E olha a nossa grade como já está linda. Confere aí com a sua. Salário pago. Salário devido. Salário por fora. E valor unitário da passagem. 5, 4 ainda. Faltam só 3. Voltei. E agora eu vou lançar o valor das nossas horas extras pagas a 50%, a 100% e o adicional noturno pago também. Para vocês verem como é importante o histórico bem feito. Vamos em novo. Se você colocar só um H aqui, ele já sugere horas extras pagas. Você pode dar um espacinho e colocar 50%. E aí a gente vai pensar, olha aqui, essas horas extras e o adicional noturno, eles foram pagos em contra-cheque. Se eles foram pagos em contra-cheque, sobre esses valores eu tive uma incidência de contribuição social. Isso vai ser importantíssimo para o recálculo da previdência do reclamante. Então você vai clicar em contribuição social, mas você vai tirar ou proporcionalizar porque você está lendo o valor direto do contra-cheque. Eu não estou jogando, ah, pagou aproximadamente 500 reais de horas extras por mês. Não. Eu olhei para o contra-cheque e vi. Foi exatamente esse valor. Então a contribuição social vai ser exatamente sobre esse valor. E vocês vão aprender a trabalhar com a competência de mês a mês. Então, olha aí, a hora extra é 50%. O primeiro mês vai ser valor informado também. Você está lendo da apostila. O primeiro mês é de 01 de 2018 a 01 de 2018. Tab, tab, 210. Vem para o maisinho, mais. Olha que lindo. Foi para o 2 de 2018. Ele é maravilhoso. Ele já te joga para a competência seguinte. E você vai só no tab, tab, 156. 3 de 2018. Tab, tab. É só copiar da apostila. Se você for um bom digitador, vai rápido. Eu sou mais ou menos. Mas eu garanto que indo no tab e no enter, você ganha tempo. Mês 5, 263. Mês 6, 149. Vamos lá. Momento de trabalho. Mês 7, 210, 87. Você está vendo que ele vai te jogando para o mês seguinte. E com isso, você já tem que estar se apaixonando pelo sistema. Nenhum sistema faz isso com a gente. Nenhum que a gente tenha trabalhado até hoje. 312, 134, 5, 6. Se você errar algum valor, você pode voltar. Mês 12, 156, 23. Mês 1 foi o nosso mês de férias. 0, pode botar 0 ou pode pular o mês, mudar para 2. Último mês, 284, 5, 1. Ok? E ali em cima vai aparecer 3. É só para saber se você quer continuar. Você não quer continuar? Você vai salvar as suas horas extras pagas a 50%. Sua grade já está cada vez mais linda. Olha lá. Com 5 bases. Pago, devido, salário por fora, valor unitário da passagem, horas extras pagas a 50%. Voltar e vamos lançar agora a hora extra paga a 100%. Novo. Bota só o H e ele vai sugerir horas extras pagas, espacinho, 100%. Da mesma forma que a hora extra paga a 50%, contribuição social, não proporcional. Estou lendo o valor diretamente do meu contra-cheque. Venho aqui para a competência final e mudo. Eu quero mês a mês. Então, de 01 de 2018 a 01 de 2018. Valor informado, 130. Mais. Mês 2, 156. Fazendo junto com vocês, hein? Mês 3, 194. Mês 4, 263. Mês 5, 100. Mês 6, mês 7 e mês 8, 0. E aí você pode mudar aqui, botar de 6 de 2018 a 8 de 2018, 0. E ele vai preencher. Você pode botar períodos, se você quiser. Mês 9, 150. Não tive hora extra 100% nesse período. Não houve feriado. Mês 10, 1, 9 e 8. Mês 11, eu já tive mais feriado. Mês 12, 1, 7 e 4. Mês 1, 0. Foi mês de férias. E mês 2, 0 também. Acabou também o meu histórico de horas extras a 100%. E a nossa grade de ocorrências já está com seis bases. Salário pago, salário devido, salário por fora, valor unitário da passagem, horas extras pagas a 50%, horas extras pagas a 100%. Só falta agora o adicional noturno e a gente encerra o nosso histórico. Voltar. Olha que lindo que está o nosso histórico, hein? Vocês vão ver como isso vai ser importante mais tarde. Novo. Adicional noturno pago eu tenho aqui. Como sugestão. Contribuição social não proporcional, porque você está lendo do contra-cheque. E vamos lá. T1 de 2018, 27, 2, 99, 20, 3, 93, 50, 4, 102, 5, 61, 30, Mês 6, 32, 60, Mês 7, 19, 30. Lembrando que se você errar qualquer coisa, você pode repetir a competência lá em cima. Você pode acertar. Mês 9, 54, 32, acabando já. Ninguém está cansado não, né? É bem simples e isso vai ajudar muita gente no futuro. Vocês vão ver só. Mês 12, 52 e 20. É trabalhoso, é, mas é muito melhor lançar os seus dados, todos no histórico, no início do processo, que é o final, quando você já está cansado e você precisa ainda digitar. Seria muito chato, melhor quando você está com o contra-cheque na mão, já lançar tudo. Salvando o adicional noturno pago. E agora a nossa grade está pronta, com sete bases. Olha que coisa mais linda que está o nosso histórico. Salário pago, devido, salário por fora, valor unitário da passagem, horas extras pagas a 50%, horas extras pagas a 100% e o nosso adicional noturno pago. Ok? Então agora nós encerramos o nosso histórico salarial e o nosso próximo passo será cartão de ponto. Pronto.